Meus amigos e minhas amigas do youtube, sejam todos bem vindos e bem vindas Wilson Valdecirte é o canal abelha do nordeste Pessoal mais uma vez aqui na mata pessoal Tirando mel Então meus amigos eu Vim aqui hoje nessa mata Porque tinha uma abelha que eu tinha ranchado aqui Há muito tempo Há muito tempo não, estava com uns dois meses que eu deixei ela aqui, ela estava seca E aí Eu passei hoje aqui para ver se ela estava e ela Eu vim procurar outro pessoal, que eu também tinha deixado a ranchada Já está com duas vezes que eu vim procurar, dois anos E não encontro Então pessoal, eu Bota a folha molhada aí que ela fica boa Então eu vim hoje aqui pessoal, para tirar ela E não encontrei ela, eu resolvi vir nessa aqui Desci até no fim da baixa Aí eu vou pegar daqui para cima, procurando Pessoal vai me abraço aqui para todos vocês que me assistem pessoal Todos vocês um abraço do fundo do coração Meu amigo Zé Serralheiro, meu amigo Tony Nunes, meu amigo Gildo Prado Pessoal eu trouxe uma lista para falar de vocês aqui hoje Mas aí eu procurei Ela não está comigo mais Eu perdi Que eu tinha feito lá em casa ontem à noite Para me divulgar o nome de vocês Vocês me desculpem, me perdoem, mas da próxima vez eu não vou Eu não vou perder não Não sei como, mas eu perdi ela Não está no meu bolso aqui Ok, para a gente lembrar o nome de todo mundo tem que fazer uma lista Aí meus amigos Aí eu vou tirar isso aqui Não tem muito mel É porque o espaço é pequeno Eu deixei ela rachada Aí ela já tinha tampado aqui Daqui para frente Quando eu terminar de tirar Eu botei uma tampinha Estava entrando água Como eu tinha botado uma tampinha Como eu botei Aí já não está mais molhando pessoal E ela tem mel aqui Não é muito não Porque o espaço também é pouco Mas mesmo assim sério Cheguei agora pouco na mata Aí eu vou começar a tirar ela A gente está fumaçando aqui Para ver se nós Fizemos uma fumacinha aqui mesmo no chão Porque Tem uma abelha que se tira rápido E ela é uma abelha também Que não é muito mansa Ela é um pouco agressiva Quando nós chegamos aqui Ela já começou a perturbar nós Um abraço aí para meu amigo Aquele que fez um vídeo para mim Especialmente para mim Tirando mel Tirou a mel na pedra lá Esqueci, parece que era Eduardo O nome dele Um abraço aí para você meu amigo Eduardo Então pessoal Aqui é uma parte de cerrado Essa aqui é mais ou menos um Dezesseis quilômetros quadrados Essa parte aqui Ainda não tirei mel nela Só dei essa volta aqui Quando eu vim Aí vi essa abelha aqui Vi que estava choque Ela não tinha mel E agora eu estou mexendo com ela Aí eu vou começar a tirar Nessa área aqui agora Por um tempo E aí Aqui é a primeira A outra lá Nunca encontrei pessoal Porque se eu encontrar essa abelha lá Era dois baldes de mel Mas como eu não encontrei Eu vou deixar para caçar agora de outra vez Porque o tempo da gente é pouco Então Eu vou lavar as mãos aqui Eu vou cortar Vocês me desculpem aí Para não divulgar o nome de vocês Todos hoje Porque eu não estou lembrado Mas aqueles que eu lembrar Eu vou falando o nome Meu amigo Fernandes Lá de Alta Floresta Mato Grosso Meu outro amigo Fernandes De Minas Gerais Meu amigo aí da Bahia também Que mexe com mel E meu amigo de São Félix Eu esqueci Eu esqueci o nome dele Pessoal da Bahia Pessoal de Minas Pessoal de São Paulo Mato Grosso Pessoal do Pará Pessoal de Pernambuco Pessoal do Sergipe Pessoal de Alagoas Pessoal do Ceará Pessoal do Maranhão Um abraço para vocês todos pessoal Eu não vou divulgar o nome aqui Dessa vez Porque o que eu disse Eu trouxe uma lista Mas não deu de Eu perdi ela Não sei Lá numa baixa que eu passei Eu tirei as coisas para fora Para beber uma água Então eu Eu acho que eu perdia Foi lá que ficou Mas é essa a banana aí Que agora eu vou começar a cortar Viu? Aí o menino aqui vai filmar para mim E eu vou começar a cortar esse melzinho Vai tirar uns pedaços já Aqui no balde Eu vou Cortar Esse outro aqui Tuxar o outro aqui Tuxar o outro aqui Tuxar o outro aqui Tuxar o outro aqui Só com mel Tinha cortando Ele não esquece de abalar não Porque ele está agressivo Aí pessoal Vou lavar as mãos aqui Porque aqui é limpeza Agora as mãos Aqui nós trazem dois tampos Uma para a banana o fogo E a outra para Para Tampar o balde Deixa eu banar bem aqui Pessoal tem abelha que a gente tira até sem fumaça Mas tem abelha que eu vou dizer Abelha aqui não dá para tirar sem fumaça não Se você ver tirando abelha sem fumaça Porque ela é mansa É agressiva Agora quando a abelha é Meio agressiva Aí a gente Faz a fumacinha mesmo Forte Isso aqui teve que fazer mesmo uns capim Porque não Não deu de fazer aqui no Não deu de fazer aqui no Na lata Porque não achei material aqui perto Tem para o cupim E aqui não tem cupim nesse lado aqui Eu resolvi queimar um capim Que é mais rápido Aí a gente encender aqui o capim E aí vai Fumaçando A gente vai abafando Que é para não Subir a Lavareda Quando ela começa a subir a gente abafa Quando ela começa a subir a gente abafa Não pode abater mais para ela apagar Não pode abater mais para ela apagar Ficar amendo só a fumaça A gente vai ter que lavar a mão de novo Aqui foi para apagar rapaz E aqui foi para Fumaçar a deixa Não sei como agora Acho que a gente vai pegar um pouquinho de cabana Fumaça Olha aí Porque ela tomou de conta mesmo Pronto Agora vou dar umas pancadinhas aqui Com o machado Fumaça cresceu Nasceu de novo Para você ver A abelha aqui já está Tomando de conta Tomando de conta aqui ó Esse aqui é o mel, pessoal Não é muito não, parece que é só duas capas Mas é bonito esse mel Olha um monte de abelha que tem nesse lado aqui, pessoal Que é uma região de cerrado A abelha de cerrado Tem delas mansa, mas tem delas que eu te digo É muito agressivo Aí o ninho dela fica ali embaixo, é bem facinho Terminou aqui Rapidinho tampo ela e ela fica de novo Pra produzir pro outro ano Deixa eu não fazer abafar Porque isso não apaga de novo Já apagou já Vai pegar pra deixar Filma aqui pra mim 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 Nossa, o fumaço já apagou de novo Olha aqui, tudo é frio, pessoal Vai dar umas pancadinhas no machado Que eu quero limpar Já tá te atacando? Filma aqui, o fumaço já falou Eeeh bichinho Tem que tirar esse melzinho Olha aí pessoal, primeiras capas Ela tá brabinha Não sei porque, acho que é a lua A lua cheia Depois de cheia ela fica mais braba Olha aí, grande mel bonito Melhorou, a fumaça agora tá feia Tá duzentos por cento Agora limpa mesmo Vou ver ficar mais um pouquinho Vou botar a fumaça aqui Ah, isso que é a velhazinha Danado Queimosa Olha aí pessoal, o leozinho Beleza pessoal Vai cair de novo aí Dá um pedaço Mais um pedaço bonito Aqui só não é uma cera muito boa Aqui é uma cera seca Ó, você vê que é uma cera Seca, pra derreter ela não rende muito não Desse tipo de cera aqui Mas é um mel bonito Ó, belezinha Rapaz, é por isso que é bom a gente tampar A abelha que entra água Porque depois que tampar ela, pronta Aí dá pra produzir mel Aqui tava molhando, rapaz Estou fazendo estoco Estoco aqui de muitos anos Olha aí pessoal Ó, já começou a pesar o baldinho Eu já tinha encheado um bocado já Então acabei ó, ficou aqui Favo de cria Beiradinha de mel aqui pra baixo Pode ter mel pra baixo Mas não vou mexer não Que é pra ela não ir embora Aqui ó Aqui já tá tampado aqui em cima Só acabar de agasalhar aí E vou botar essa tampa aqui ó Que eu tirei dele ó Aí vou amarrar E deixar aí de novo Vamos ver Segura aqui de novo Estou filmando Que é pra mim Mostrou o mel não né Tem que tentar mostrar o mel Olha aí o melzinho Resultado pessoal Do melzinho A gente bota umas folhas dentro Que é pras abelhas subirem Vou filmar aqui que eu vou Amarrar aí pro povo ver Cipó Não vê se esse cipó aqui é bom Não Pega a tampa aqui Tá Pega a tampa e a solta Não foi guardar a tampa Não daí Se tiver muito agressivo Tu pode deixar o celular aí Aqui ó Desce daí ligeirinho A tampa aí Deixa só aqui o serviço Pega aqui Pega aqui Seu solto meu Pega Ah Achei um cipó aqui Uma cachada Só pra tu não fizer na machada aqui Vem Meu Deus meus amigas A bicha aqui tá braba Mas nós estamos a cadê Mas agora vou só tapar ela Pra Se aquietar Vou deixar um cipózinho aqui Agora vamos botar o lacre de novo. O rapaz falou para não carregar o marambo, o marambo é bom mesmo, não dá por aqui Então meus amigos, eu já tampei, tampei aqui em cima, aqui de lado, tudo tampadinho Tem uma brechinha que é para elas entrarem, aqui embaixo está mais tampada ainda E aqui um monte de abelha para o lado de fora, mas elas vão entrar pessoal A abelha é muito agressiva, agora eu vou apagar esse resto de fogo que tem aqui Não pode ficar nem um pouco de fumaça aqui, já tirei e não pensei a mais fumaça O menino foi ali na frente porque elas se armaram dele E eu já tirei meus amigos, tampei aqui ó, tudo amarradinho ó, do jeito aí Acho que eu vou arrumar ela mesmo para me amarrar que fica melhor quando eu vim lá E pessoal, já terminei graças a Deus Obrigado aí por assistir o vídeo pessoal, desculpa aí que o vídeo é mal feito porque aqui foi tirado as pressas Agoniado mesmo Eu não fiz fumaça em lata, se você não chegar com a fumaça logo, ela sente você de longe Saber é desse lado aqui, é assim mesmo Graças a Deus, obrigado por assistir, um abraço aí para todos vocês, me desculpa por eu não divulgar o nome de vocês mais uma vez Fico muito feliz por você assistir meu vídeo, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo